Imagina se eu fosse um ladrão e você estivesse passando exatamente lá, Fabrício. Mostra lá, nesse atalho aqui do bairro Miranda, aqui exatamente na rua Floriano Peixoto. E eu tivesse ainda aqui esse pedaço de pau na mão. Eu ia sair do mato, né? Você não ia ter chance alguma de correr de mim. Não é verdade? Justamente. Olha aqui. Posso aí, Fabrício. Olha o tamanho do matagal que se encontra nesse local, trazendo insegurança para a dona Eunice. E o pior, bicho peçonhento. Daqui a pouco nós vamos mostrar um rato que foi vítima daqui a pouco da dona Eunice aqui do esposo dela. O rato estava aqui, né, dona Eunice, fazendo arte e a dona Eunice acabou tirando ele de circulação. Quanto tempo que a senhora vive com esse problema aqui? Eu estou aqui em Deus do dia 24 de janeiro, pelejando, brigando contra o mato. Eu não tenho nada contra as pessoas que estão aqui perto. Só os bichos peçonhentos que passam pela minha casa. Já pelejei com o povo da prefeitura, ninguém... Eu não tenho solução nenhuma. A minha única solução agora vai ser, meu marido fez um aceiro perto da minha casa, eu vou meter fogo nesse mato. Está terrível. Aqui, vem cá. Está terrível. Vem cá, dona Eunice, me acompanha aqui. Me acompanha aqui. Aí, ó, esse terreno aqui, dá para o outro lado da rua. Ele é outra rua, né, dona Eunice? É, ali já é outra rua. Então, a pessoa que passa aqui, usa aqui como trajeto, está correndo risco também. Aí, o que que acontece? Aproveitando aqui o desdesto local, já começaram a colocar lixo na calçada. E aqui não é uma área ruim da cidade de Alaguari. Não, essa aqui é Floriano Pessoa, Tubar e Miranda. É uma área valorizada, inclusive, né? É um bairro que tem toda a infraestrutura e daí por diante. Olha só aqui, o mato está tomando conta, inclusive, das casas aqui do outro lado. O Fabrício vai mostrar aqui um detalhe. Onde está a caixa d'água, Fabrício? Olha lá, está invadindo a casa ali da vizinha. A dona Eunice mora exatamente aqui, nessa residência. Vou mostrar o rato primeiro, dona Eunice, para o telespectador, para provar realmente e comprovar o que a dona Eunice está falando. Isso aqui é um, né, que a gente conseguiu capturá-lo. É um, eu já consegui capturá-lo. Lamentável. Meu marido já até fez essa aceira aqui, que eu não estou dando conta disso mais, não.